Fala aí, beleza? Eu sou Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17, com inscrivens lindos, cheirosos, maravilhosos, estupefatos, avaraquedabra, vingados leviosos e youtubers. Por que você falou vários feitos do Harry Potter? Veio na cabeça, é que é um filme legal. Enfim, e no vídeo de hoje de TopCraft vai acontecer muitas coisas interessantes. Então é o seguinte, logo de cara já queria pedir pra vocês deixarem o gostei e se inscreverem no canal. Porque a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos. Só falta 100 mil. Daí você vem e me pergunta assim, Lajota, 100 mil inscritos é muito. Sim, acabou o diálogo, era só isso mesmo. Então, todo mundo, deixa o gostei, se inscreve no canal e lembre-se. Se estiver de bom humor, comenta alguma coisa doora aqui no meu vídeo. E se possível também, comenta alguma coisa doora no vídeo de todo mundo que participou aqui no meu vídeo em algum momento, beleza? Vamos deixar todo mundo feliz, topzão, velho? Agora é o seguinte, o Apu me chamou, do nada, pro parque. Da última vez que ele me chamou pro parque, ele me mostrou um incidente. Vamos torcer pra que seja coisa boa dessa vez. E bom, gente, eu tenho uma notícia bombástica, reveladora, ultra intrigante. Então, vamos tentar falar com o Deletinho pra mostrar pra ele essa nova notícia aqui pra ele colocar no jornal. Delet! E aí, Alixê? Opa, Delet, mano, eu tenho uma notícia bombástica, revelação pra você. What? O que que é? Calma, é segredo. Vamos falar em outro lugar? É, não. Chega, chega no meu escritório, então. Vem cá, vem cá. Tá bom, dá licença. Dá licença, vou fechar a porta aqui, tá bom? Fecha a porta aí. Então, Delet, você tá ligado que tá todo mundo sempre perguntando qual servidor que a gente usa pra jogar aqui nessa série, não é? Já que é verdade, hein? Então, o que você acha de a gente chegar e colocar no jornal que o servidor que a gente joga desde a primeira série da Irmandade até hoje é o servidor da Enxada Roche? Eu acho genial essa ideia, porque no jornal tem muita visibilidade, todo mundo vai ficar sabendo. Então, Delet, todo mundo vai parar de perguntar e já vai saber, né? E se a gente faz um negócio um pouquinho melhor? E se a gente colocar também um cupom da Irmandade no jornal, não ficaria melhor, não? Então, o que tal ficar assim? Enxada Roche, cupom Irmandade. O que tu acha? Eu achei perfeito. Deixa eu só anotar aqui no papelzinho. Pera aí. E também tem mais uma coisa que tá rolando, cara. O que? Agora, se você entrar no Discord da Enxada Roche, toda semana vai ter algum evento no qual você pode concorrer a um servidor de graça ou alguns vários presentes. Então, pra quem quiser também dá pra entrar lá, né? Se eu não quiser comprar um servidor, eu posso concorrer e talvez tenha a sorte de ganhar um de graça. Pois é, e sem falar que também lá tem vários cupons de desconto ainda melhores. Enfim, Deletinho, eu acho que a gente já passou uma mensagem boa pro jornal aí. Então, Enxada Roche, link na descrição. Cupom Irmandade. Lajota, minigame está aberto. Pera aí, o que? Tá pronto o minigame? Ah, tá pronto o minigame aí. Quer fazer a zona? Mas é claro, mas é claro. Como que funciona ele aqui? O que você acha? Inclusive, eu fiz alguns valores, Eladinho. Eu queria ver contigo o que você acha dos preços, entendeu? Jogo impossível, 4 tickets por pessoa, 4 bolinhas. Jogo de arco, 4 tickets por pessoa, 16 flechas. Mas tá ligado que 4 tickets é tipo um diamante. Até nesse daqui, isso é um diamante? É, eu acho que sim. O que você acha? Você acha que não? É porque eu acho que tipo assim, 16 flechas é muito. O que daria pra fazer então é talvez abaixar o ticket, botar 3 tickets. O que você acha? Depende, qual que é o prêmio desse daqui? Então ó, tem o balde premiação que por enquanto é isso. Mas talvez futuramente eu vou trocar, botar outras coisas, entendeu? E o jogo impossível, esse eu não acho que não vale a pena mudar não. Porque o prêmio é um bloco de netherite, LG. Cara, eu acho que eu abaixaria pra 3 ou 2. Depende da dificuldade que você teve pra arrumar esses itens. Mas se você quiser colocar... Esse daqui, esse daqui no caso. Esse é o comum. Então tipo, se você quiser pode pegar bloco de ferro em vez de barra de ferro. Já que a farm é nossa mesmo. Daí as cabeças eu não sei a dificuldade que você viu pra pegar, mas o truque do brinquedo ser um pouquinho mais barato é que influencia a galera a jogar, tá ligado? Mais vezes até. Então 2 tickets. 2 tickets e 16 flechas. É que eu penso que 32 flechas é muito tempo pra pessoa ficar gastando aqui, entendeu? É, nessa eu vou ter que concordar. Ou não, né? Porque eu não joguei ainda. Eu posso fazer o test drive? Vai lá, pega o arco aí e pega 16 flechas pra gente testar. Vamos ver quem acerta primeiro e se a gente acerta. Tá, todos são iguais? Qual que é a cega? Esse daqui porque é quase roxa essa cor. Quase roxa. Então vamos lá, vai lá. Peraí, eu posso ficar nesse bloco aqui, olha? Ou tem que ficar aqui? Sim, você pode ficar na linha vermelha. Tudo que é vermelho eu posso. Então tipo, você pode dar um pouquinho pra frente. Tá. E é em qualquer lugar do alvo ou é só o meio? Tem que acertar. É, então. Quanto mais no meio, mais chance de acertar, tá? Ah, tá. Porque se pegar muito na bola, ele não ativa, LG. Então olha ali, véi. Eu peguei quase na bordinha e não ativou, ó. Olha aqui, olha quanto eu peguei na bordinha aqui. É que talvez tenha o ângulo certo pra mirar, né? Não, com certeza tem. Ó, 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 ó. Uh, acertei, LG. Acertou? Ó lá, ó lá. Caraca, que da hora. LG, véi. Ih, LG não tá com nada, hein? Peraí, eu tinha mais flash no inventário. Eu não sei quantos flash eu usei. Eu esqueci dentro de detalhe. Não, LG, ó, mas beleza. Você conseguiu essa aqui? Você não conseguiu. Tenta aí, vai, tenta, tenta. Eu quero ver se você sofrer pra conseguir. Vai, vai, vai. Tá, tá, tá. Então agora é pra conseguir, ó. Eu vou ficar bem no meio do bloco. Eu vou mirar aqui, vou contar bem na pontinha do sol e... Tuk. Foi perto? Laranja. Uh, lá fora. Ixi, lá na luz. Calma, calma. Uh, agora foi o melhor. Ih, fora. Ih, fora. Ih, vermelho. Ih, ih, ih. Ô, meu Deus. Tem, tem, tem esqueminha, né? Você treinou. Não assim, você joga a flash pra matar, não pra acertar algo. O quê? O quê? Ah, foi do ladinho. Calma, agora vai, agora vai. Peraí, por que não? Ó, tentou isolando. Vamos ver se ele consegue, hein? Angulo full, angulo full. Calma. Ó, 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 ó. Uh, tá chegando perto? Foi se é mais difícil. Quase. Ué, não conta ali? Não, é no meio. É bem no meio, meio, meio. Calma, então. É bem no meio. Essa que vai, então, calma. Toda hora a pessoa calculando. Tá chegando perto? A flash tá indo meio pro lado, né? Caindo fora. Eu acho que pra aqui é mais fácil. Ó, quase de novo. Eu preciso treinar nesse minigame urgente. Ainda mais. Tá, vamos ver o seguinte. Depois eu pego um stick, se joga aqui, treino, a gente vai arrumar rebanho. Achei legal isso daqui. Como que é isso daqui? Eu pego quantos bolens de nada, pô? No caso, o jogo é quatro, né? Porque é o desafio impossível. Mas, você pode pegar dezesseis aí. Ah, eu quero ver se você... Não, mas tu também. Tu também. Vai, nós dois. Ah, isso foi difícil. Só que é o seguinte, mano. Dessa vez aqui, eu vou de novo nesse. Eu vou falar que é outro, mas eu vou de novo nesse. Vamos lá. Mano, esse é muito difícil ali, gente. Não tá ligado. É por causa que a bolinha não vai certo, né? Tá, é a primeira de teste, só pra ver como que vai, né? Tá, então, um pouquinho mais assim. Eu vou ter um pouquinho mais pra frente. Vai, vamos ver. Oh, eu acertei dentro, só não acertou o alvo. Parece que às vezes a bolinha de neve estoura no ar, velho. É muito bizarro. Oxe, sério? Nossa, eu acertei. Cara, eu acertei três dedos, só que nenhuma foi no meio. Ih, ui. Ó, ó, ó. Tu viu de novo? De novo, é a quarta que acertei lá dentro. Já, você tá viajando, mas você tá acertando lá fora por trás, mano. Ó, essa foi dentro. Essa foi naquilo. É muito difícil! Se você acredita que o Foca ganhou essa, velho? O Foca é um ladrão nato, né? O Carioca é armado. Ele é bom, ele é bom em mira. Então, mas diz aí, NG. Ficou aprovado, tá aprovado o minigame? Cara, tá totalmente aprovado o seu minigame. Eu curti, mano. Aliás, você tem uma fonte infinita de Flash de Bola de Neve? Ah, então, eu vou ter que correr atrás disso, né? É, então, ó, uma dica pra você é que, se eu não me engano, embaixo da farm da Irmandade de Pólvora, tem boneco de neve e o Pedro que tem a farm de esqueleto, então, flechas. É, verdade, velho. GG. Então, NG, brigadão, mano. Acho que com isso a gente pode riscar mais um brinquedo da lista. Agora podemos fazer mais. É, mas, ô, você tem que fazer dois. Você tem que fazer dois, hein? Então, é, você já achou difícil esse, você vai ver o meu próximo. Ah, você vai fazer o minigame mais difícil do mundo? Não sei se é o mais difícil, mas é um bem chatinho. Cara, então eu vou atrás de fazer um difícil também, só pra ver no que dá. Beleza, mano. É, beleza, então. Tchau, amigo. Você perdeu alguma coisa dentro do meu foodtruck, Orion? Então, eu tava dando uma vasculhada aí, porque hoje eu vi um rato de três blocos de altura lá no outro caminhão. Um rato de três blocos de altura, cara. Ué, não era pra ter comida no seu foodtruck? A comida eu vou trazer quando a gente for inaugurar o parque, aí eu vou limpar o foodtruck, entendeu? Deixar tudo no... Interessante, interessante. 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 Vai, daí seus pilantros. A comida é íntegra. O quê? Não? Oi, gente. Oi? Tu me disponibilizou aqueles ouro lá, já sem comida, já fiz o carrinho. Tá, tá, isso é bom. Eu cheguei a ver o carrinho, eu gostei dele. A minha dúvida é, você vai fazer mais um pra colocar ali também, né? Então, eu não tinha visto, cara. É muito idiota, ele não quer um, não. Ele quer ter dois, velho. Não, mas era pra você fazer dois também. Acho que eu esqueci de avisar. Foi mal, foi mal. Entendi, sabe? Então, fazemos lá também, né? E eu fiz o outro também lá na entrada da cidade. Isso é bom, mas você tem que pagar imposto dos carrinhos da cidade, né? Então, eu paguei também. É porque a concorrência está forte. A concorrência forte, né? Mas a parte boa é que, por acaso, você está tendo mais maçãs? Está um pouco em falta. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem uns carrinhos pra sentar aqui, até pra conversar aqui, ó. Não, eu estava conversando aqui na outra mesa hoje. Enfim, está aqui as maçãs. O estoque está bem baixo também. É, tem pouquinha maçã mesmo, né? Por falar nisso, você faz de comida particular pra mim de maçã. Eu estava querendo comprar, eu sei que parece bastante, mas um pack de maçã. Não precisa ser de ouro, não, maçã normal pode ser. Maçã normal? Ah, eu tenho, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui está sem, aqui está sem, aqui está sem. Meu amigo, eles roubaram a maçã. Quantas Shooker Box você tem? Aí, está aqui. Opa, e quanto que está esse um packzito aqui? Ah, dois diamantes, tá bom? Dois diamantes? Tá, peraí. Tá, é meio estranho. Tipo, eu literalmente sou uma das pessoas mais ricas do servidor, mas eu não tenho dois diamantes. Ah, não, então depois você passa. Eu brinquei de agiota com o House, eu emprestei para ele tipo, sei lá, uns dois pack. Então eu posso ficar te devendo do diamante? Pode, tranquilo, se não, deixa eu usar para lá um dia. Ela está de boa. De ouro? Ah, beleza, usa uma semana de graça. Ô, louco, humilde, humilde. Fechou, então, 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 zero a zero, então? Fechou, zero a zero, então. Então, top, aliás, e se faz um brinquedo no parque, hein? Tá bom, falamos com o Apu e com o Orion. Agora a gente tem que arrumar alguns itens aqui da nossa casa e vamos ver no que dá. Só que antes, o Pedro que está na vila, porque eu queria falar com ele. Tá, tá ali, YouTube, YouTube, volta aqui, YouTube, YouTube. Opa, 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 o que foi? YouTube, Pedro, seguinte, eu preciso falar com você. Fale comigo, você está falando agora. Tá, fiquei sabendo que tu tem um Pokémon, explica. Ah, eu tenho, velho. Vem cá, vem cá, mano. Tá lá na lojinha dos Spawn, bora para lá, que eu tenho vários Pokémons para vender para você e tal. Oferecer os camaradas. Hum, hum, tá, então vamos lá que eu quero ver esse bagulho aí. Ó, chega mais, aqui está aqui as minhas lojas, né? Eu fiz aí um prédio com várias lojas e na última delas... Espera, 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 faz o... Como que é o nome lá? Aquela música, aquela música, o jingle, faz o jingle da sua empresa, vai. Uma empresa do malvado Pedro Xpiii. Não, faz direito, faz direito. Como assim, direito? É assim, ó. A empresa do malvado YouTube Pedro. Ah, nem que... Vai, faz, faz. Tá, tá bom, tá bom. Vai fazer meu? Vai, vai, vai. Vou, vou, vou lançar essa. Uma empresa do malvado YouTube Pedro Xpiii. Aí, ó, ó. Muito bom. Olha só, aqui a gente tem a recepção. E aí, você chega aqui no primeiro andar das nossas lojas. Temos aqui uma loja de água, né? Uma loja que é muito importante para as pessoas comprarem. Sim, eu achei bem interessante que você está formando água com espelhotema, sendo que você pode só fazer uma fonte e pegar com balde, mas interessante. Não, não, esse método aí eu não gosto, não. Esse aqui é o método mais puro, ó. Estou purificando a água por aqui, ó. Água dos Himalaias, tá? Entendi. Vê todos os tipos de água que a gente tem aqui, ó. Tá, tem água de Himalaia. Tem água molhada. Que mais? Tem água benta. A água benta é bom, hein? Água das Firelands. Essa eu não mexo nem fechou. Eu tenho até um balde dessa, sabia? É o dela tinha que me deu o balde para me reproduzir. Não, não mexe com essa água, não. E água de banho do Delerre. Essa água está fazendo sucesso, hein? É, não mexe, não. Água quente. E, ó, compraram água quente? Compraram. Cara, eu queria comprar um frasquinho arremessável de água benta, mano. Água benta? Pode, pode comprar aqui, velho. É um diamante de cada água também. Com o tempo que você tiver. Eu tenho que comprar um balde. Tem que comprar balde, tem que comprar balde. Tá, pera. Então, onde que sai daqui? Eu tenho que pegar um diamante. Tá, você vem aqui, ó, nesse elevador, nesse descedor. Na verdade, ó, aí você vem aqui e desceu. O descedor, né? Beleza. É, descedor. Tá, então é o seguinte. É, eu tô sem diamante, Pedro, por causa que eu pensei todos os meus blocos de amante para o Harris. Só que eu tô ligado que minha loja vendeu. Então vamos ver ali para pegar o lucro da minha loja. Daí eu tenho como te pagar. Por acaso, pelo que tá dando a entender esse mundo aqui do TopCraft, a tua cor favorita também é roxo? Cara, a minha cor favorita, na verdade, é um magenta. Beleza, beleza. Beleza, então tá bom. Mas é parecido, então é legal que nós dois gostamos de ver uma cor praticamente. Nós somos 14. Sai fora, 14. Ah, passou na bundinha dele. Foi. 13. 13. Mano, fizeram um cocôzão aqui na minha estátua. De novo? De novo. Me ajuda a tirar aí. Meu Deus. Ô, tô fazendo isso direto, velho. Tão tirando, colocando, tirando, colocando. Mano, o que será que tá fazendo esse bagulho aí? Cara, eu não sei o autor desse crime. Ó, pode ficar seca, não quero esse bagulho não. Não, eu também não quero não. Vou jogar fora isso aqui. Deixa aí, então. Tá, deixa eu ver. Ô, louco, lucros, lucros, lucros. Tem o GJ, lucros. É, eu tenho quatro diamantes aqui. Olha aqui em cima. Ah, mano. Você tem bloco aí pra subir? Acabei de jogar os blocos ali, deixa eu pegar ele. Você vai ter que subir em cima dos blocos pra tirar esses daí, ó. Ah, nem. Mano, você descobri quem fez isso, mano. Nossa, eu vou fazer a casa da pessoa virar um cocô. Nossa. Ô, não sei quem foi, não. Eu sei que as gurias estavam investigando isso aí. É, mas elas investigaram, acharam por isso? É. Ué. Pode ver que elas são uma força policial muito forte. É, não. Mas é na hora de roubar a ação, né? Oi. Tão fazendo aí a delegacia, velho. Você pode depois fazer o seu boletim de ocorrência, caso você queira. Mano, eu cheguei no Foca e eu denunciei alguns crimes. Sabe o que ele falou? Ele falou bem assim, ó. Ele falou bem assim, ó. Toda hora tem trabalho. Eu quero ficar no bar lá no Baldoar. Exatamente isso que ele falou. Ah, aí é complicado, velho. Tem que falar com o prefeito para destituir uns cargos aí de umas pessoas. Pois é, né? É que o Foca tem tanto emprego que ele nem consegue trabalhar direito, né? Não, ele é o cara lá do jornal, ele é o cara da delegacia, o cara das lãs, ele é tudo, mano. Não, isso fora os trabalhos dele ilícitos, né? Que que é isso aqui, mano? Isso aqui é uma loja de lã, mano. Inclusive, acho que a loja de lã do Foca, mas eu acho que foi reconstruída. Aquele vendeu, né? Mas, ué, estranho, achei que ele não ia reconstruir. Enfim, ó, tô com diamante. Vamos lá na sua loja, quero ver. Na real, eu vou deixar para comprar água depois, porque eu quero ver os pokémons primeiro lá que você falou. Vai que eu gasto mais diamante lá. Já que eu tenho um pouquinho, é melhor eu ir com calma. Beleza, beleza. Vai que você compra todos, sabe? Vai nessa, vai. Não, você vai adorar meus pokémons, mano. Estão bem tratadinhos e tal. Temos aqui nossa segunda loja, que não é de pokémons, mas são de armaduras raríssimas. É de armadura. Mas por que tu fez um A e vermelho? A de armadura. Mas por que é vermelho? É porque a armadura é vermelha, de sangue, de batalhas e tal. Cara, a real que parece que é um A de Apu, mano, porque tá vermelho. Não, é de armadura, é de armadura. Não confunda as coisas aqui. E é o meu prédio. Não tem ligações com nada nem ninguém aqui nesse prédio. Olha só, armadura de cacto, LG. Olha que da hora, mano. Armadura de cacto, armadura de prata, armadura de ametista, minha favorita. Armadura de lava, mano. Tem armadura de guardia aqui também. Armadura de rubi, ó. Armadura invisível também aqui, ó. Tem essa daqui que é invisível. É verdade. Essa aqui é a nova, armadura invisível. Decide colocar a placa. É diretamente do Harry Potter. Ela é aquela lá que só quem é muito bonito consegue ver, né? Só quem é muito bonito, mano. Olha só, aí aqui você faz os pagamentos, velho. Cara. Bom, é isso, as armaduras. Quanto custa? Mano, eu tô com ódio, sabe por quê? Eu sei que a tua loja é literalmente o objetivo de ser uma loja inútil. Mas eu quero comprar uma coisa de cada andar, porque eu tô gostando das coisas inútil. Acho que o meu objetivo não foi muito bom, velho. Tá muito atrativo pelo fato de ser ruim. É, tá muito mesmo. Eu quero comprar armadura rocha, eu quero comprar água benta. Vem cá, ó. Aqui, finalmente, chegamos na terceira loja, que é a lojinha dos Pokémon. É porque, na verdade, você não tá com a textura de Night Visio. É que eu construo tudo com a textura de Night Visio. Aí eu fico, nossa, que bonita que tá a minha loja. Mas aí a galera vem aqui, nossa, tá muito escuro. Você tem que adaptar pros clientes humildes que não tem esses bagulho aí de rico aí. Tá, o YouTube Pedro que me emprestou essa textura de rico dele aí só pra hoje. E, caraca, parece outro mundo aqui, de verdade. Olha as lojas lá de baixo também, que tá tudo bonitão, velho. Você viu que tá meio escuro lá embaixo, mas se eu olhar com essa textura, é maravilhoso. E olha só, a gente tem aqui nossos... Olha aqui, ó, tem o Charmander. Tem aqui o Charmander, ó. O Apu falou a mesma coisa. Sério? Ah, não, então é o Blastoise, então é o Blastoise. Ele falou que isso aqui é o disco do Minecraft, ó. Cara... É o disco 13, vermelho. Pior que parece, mano. Pior que parece mesmo. É redondo, meu Deus. Agora eu só vou pensar assim agora, mano. Tá, tá. Ó os Pokémons. Temos aqui o Bulbasauro. Tá. Temos aqui, ó, o Pikachu. O Pikachu, tá. Temos aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui é o Charmander. Esse aqui é um Pokémon também? Esse aqui é um Pokémon, é o Girafarig. Girafarig. Esse eu não conheço, não. Esse é o Girafarig. Temos aqui também o Jigglypuff. E, bom, por enquanto são esses aqui. Eu tenho que capturar mais e tal, se a gente quiser mais variedade de Pokémons, mas por enquanto são só esses, mano. Mano. E aí, vai querer comprar um? Vai querer comprar um? É muito inútil. Tá, mas tem que ter uma coisa. Como que eu levo o meu Pokémon pra minha casa e como que eu batalho com o Pokémon? Aí, ó, é o seguinte. Nós temos aqui Pokébolas grátis, onde você tem aqui várias opções. Ah, Pokélaço. É o Pokébola, Pokébola. Aí, você pode pegar e você pode pegar uma Pokébola. E, inclusive, tem aqui pra você sair dessa loja, você pega um barquinho e sai por aqui do lado. Porque daí você não morre de queda e tudo mais. E o Pokémon também não? É, o Pokémon também não. Puxa, legal essa saída aqui voadora. Tem até uma atração ali pegando fogo. Tem até uma atração pegando fogo aí, infelizmente, ali aconteceu uma tragédia. As três Pokébolas é bem interessante. Enfim. Tá, e como que faz batalha de Pokémon? Cara, aí você vai ter que descobrir também, porque eu não sei. Ué. Olha, do dia que eu fui fazer uma batalha de Pokémon com o Apu, ele não deu muito certo, não, véi. Os Pokémon não se atacavam, eles são muito bonzinhos. Você tem que fazer alguma coisa pra bater as batalhas Pokémon. Ó, eu sei que tem como batalhar aqui, ó. Vem cá. Se você bater nesse carinha daqui, ele te dá uma batalha Pokémon top, hein? Cara, eu tô ligado que dá pra... Não, não vou bater nele não, tô louco. Dá pra você pegar várias lhamas e colocar carpete. Olha, ó. Tá fazendo batalha agora, agora. Ó, ó. Ó, batalha. Eita. Eita. Dois contra um, dois contra um. Não, mas é o seguinte, ó. Eu tô ligado que dá pra você... Cada carpete que você coloca na lhama, ela fica com uma cor. Daí dá pra você fazer os Pokémon ser baseado nisso, daí faz uma lhama bater na outra, daí fica... Os Pokémon Ovelha vão ser os Pokémon Pacífico, eu acho. É, é, é. Uma boa. Cara, eu tô entre Charmander e Digpluff, mano. Eu acho que eu quero Charmander, porque tá meio frio esse dia aqui. Então, beleza, ó. Dá um diamante aqui pra mim, você pega uma Pokébola, pega um barquinho e vai. Beleza, beleza. Só que agora, perguntando que sobrou grana, eu quero comprar mais coisa. Ah, sobrou, sobrou. Então, aqui ó, a gente vem aqui no andar de baixo. Não esquece de fechar aqui a portinha, pros bichinhos não saem. Ok, ok. Então, vai querer levar alguma armadura e tal. Direto! Nossa, vai levar armadura de abertinho. Nem precisava explicar muito, né? Ficou legal? GG, GG. Tá ótimo. Ui, ficou legal de verdade mesmo, mano! Ficou, ficou muito show, véi. Ó! Caraca, legal então. Tá, eu quero um balde de água benta. Um balde de água benta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bom é que é o balde, né? Então, aí você consegue pegar mais pote e tal. Ah, eu vou fazer vários potes e ficar tacando água benta nos outros. Aí, ó, você pode pegar aí um balde, cada baldezinho. Mano, aqui ó. Os baldes são de graça, você pode pegar um balde de água por um diamante. Não entendi. Os baldes são de graça. Ah, mas aí você vai pegar um balde de água por um diamante. Então, eu tô pagando pela água em si, o balde é de graça. É, o balde é de graça. Que nem a Pokébola. Você tava pagando pelo Pokémon, a Pokébola é de graça. Ah, tá justo, né? O balde seria de graça, porque esses félos eu sei de onde veio, tá? Não sei de nada. Não sabe de nada, né? Não sabe de nada. Não sabe de nada. Mano, você que é especialista daqui, qual dessas águas é a mais sagrada, mais benta? Eu acho que essa do meio aqui que foi a água principal que coloquei, né? Bom, tem uma bigorna que pode nomear, só posso saber qual que é? Tá, tem lá embaixo. Vamos lá pra baixo. A gente aproveita e já passa uma recepção aqui. Pronto, água benta. Agora eu tenho que buscar meu Pokémon. Ah, então vamos lá, vamos lá. Cara, não vou mentir não, que essa é uma loja inútil, muito útil. Ah, é boa, mano, é boa. Imagina, você tem um inimigo que não é de Deus, aí você pega água benta e joga nele. Ah, não, realmente. Aliás, eu vi que tem vários elevadores. Qual que é aquele ali? A gente pode entrar aqui pra ver o que é? Aquele ali é um elevador só de água mesmo. É só aguinha mesmo e tal. Ah, mas não dá pra subir, porque eu vi que lá no seu prédio tem uma cúpula de vidro no topo. Eu queria subir lá também pra ver. Tudo inútil, tudo inútil essa parte aí. Ela é só de fachada. Mas a loja inteira é inútil, tipo, porque eu não posso subir. Ah, é porque eu só fiz quatro lojas, o resto só preenchi de blocos mesmo. Ai, e tá alugando lá pra fazer uma loja? Não, não, não. É, eu só preenchi mesmo, tá de boa. Aqui é só uma passagem de água, assim, é pra caixa d'água e tal. Tá, eu posso ter que eu entrar ali e subir? Não, não pode. Eu pego aqui o meu Pokémon e levo ele no barquinho, né? Isso, isso, isso. Só que eu tô pensando aqui. Espera, espera, espera. Eu não tenho onde guardar o meu Pokémon ainda. Eu posso deixar ele aqui por enquanto? Pode, pode. Tá bom, mas daí você não vende ele pra ninguém, tá bom? Não, não, não. Você pegou o Jigglypuff, né? Não, o Charmander. Charmander, beleza. Eu vou até, ó, deixar ele no barquinho aqui. Daí eu vou saber que é ele. Muito provavelmente vai entrar outro no barco. Vai entrar outro, provavelmente. Mas eu vou saber que é o Charmander, porque ele é o primeiro do barco. Ó, eu até guardei a minha Pokébola aqui, então, pra ficar de boinha, tá bom? Não, relaxa, a Pokébola é de graça, tá tranquilo. Beleza, então. Muito obrigado pelas vendas, faz o seu brinquedo do parque. Tchau, eu to be, Pedrux. Bom, agora que falamos com o Pedrux, fizemos tudo que tinha pra fazer. Olha que legal, o nosso Mano Elcor tá ali agora trabalhando no parque. E, ironicamente, eu também vou trabalhar no parque, porque agora eu vou fazer a minha nova base da Associação Bigodes. Que, basicamente, eu tô pensando em fazer um restaurante italiano, que de fachada vai ser um restaurante italiano e lá dentro vai ter a base secreta da Associação Bigodes. Então, vai ser um restaurante que encaixa com o parque e, ao mesmo tempo, vai ser a nossa base secreta. Então, na minha cabeça, a ideia é bem legal. Deixa eu só falar com o Elcor aqui, por causa que eu preciso mostrar pra ele a construção e ver o que ele acha e tudo mais, né? Vai que, né? Vai que, né? Vamos seguir a opinião dele, né? Vai que ele tem alguma coisa pra melhorar. Então, peraí. Pronto, gente. Mostrei aqui pro Elcor a construção que vai ficar aqui. E ele deu os palpites dele, as opiniões de builder profissional, 10 mil, 20 mil, um bilhão de habilidades. E o que você achou? Você achou que vai ficar legal? Eu achei ela muito bonita, porque as cores que ela tem são meio neutras. Eu acho que vai combinar muito, independente da decoração que a gente faça aqui. As únicas alterações que eu propus, né, junto com você aqui, que a gente discutiu, é trocar um pouco de diorito por calcita, alguns testezinhos. Mas eu acho que, no geral, a construção já tava ótima, Ligê. Eu fiquei muito feliz. E a parte boa é que a gente ainda vai poder fazer a decoração interna e externa, por causa que até na construção original do criador, que é o Blue Beats, tinha uma árvore lá atrás que era grudada na parede. A gente vai poder chegar e fazer ela de verdade, você tinha falado, né? É verdade, porque o terreno é bem comprido. E aí, em vez de deixar a árvore em meio, ela parecia uma pixel art, né? A gente descola ela da parede, faz uma árvore de verdade. E no fundo tem, tipo, um quintalzão onde a gente pode colocar várias mesinhas, já que isso aqui vai ser um restaurante, né, Ligê? Sim, vai ficar bem da hora. É verdade, eu não sei se eu comentei com o pessoal, né? Galera, isso daqui, basicamente, só o Elkertab, só o Elkertab e o Nogal. Mas o Elkertab não vai contar pra ninguém. Isso daqui vai ser um restaurante de comida italiana. Que nós é mafioso. Mas, de verdade, no segundo andar, vai ser a base dos bigodes. Então, o restaurante é uma fachada. Exatamente. Embaixo aqui a galera come, se diverte e tal, escondido no parque. E lá em cima rola as negociações secretas da organização bigodes. Mas vai tramando pra ver a forma certa de acabar com todo o roubo que... Enfim. Ó, gente, também aproveitando, antes disso aí pegar os blocos, eu tava falando com o próprio Elkertab e ele me trouxe uma Shulker Box com vários itens que vai me ajudar na construção. Que eu vou prender de muita terracota amarela, ele já trouxe terracota que ele tinha, trouxe bastante tronco de acássia, calcita, vários blocos que, tipo, literalmente vai facilitar o processo de eu ter que ir atrás deles. E só não entendi o porquê desse. É, assim, tava no meu inventário, sabe? Aí ele pulou aí dentro da Shulker Box. Mas é que o nome dele é Stand Ameaçador. Eu fiquei com medo. Você tá me ameaçando? Não sei, cara. Sério que tá assim? Eu nem vi o nome. É Stand Ameaçador. Eu tô com medo. É, eu fico com ele. Relaxa, ele já tá tranquilo. Acabou as ameaças, né? Tudo bom. Então, ó, é o seguinte. Eu vou sair pegando os blocos e uma parte mais sua aqui, né? Gente, não sei se eu acho que não apareceu naquela parte do vídeo, mas o Echo já está trabalhando aqui, ó, na demolição aqui, ó. Me conta o que você vai fazer agora, só pra ficar curioso daqui. Então, eu cheguei a uma conclusão com base nos comentários da galerinha que tava assistindo o vídeo, de que aqui a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais aberta. Então, vamos tirar, como a própria Ligia já tinha sugerido, né? Tirar a administração, fazer uma coisa menor. E aí, a ideia é, sabe aquelas torres de parque que você sobe e tem tipo um observatório? Uh, tô ligado, tô ligado. A gente faz uma aqui pra pessoa já entrar, já vai nesse observatório, já tem uma vista panorâmica do parque, e ela pode escolher a atração onde ela vai ficar. E outro ponto que eu quero trabalhar é a gente melhorar essa entrada, porque como a cidade cresceu, ela ficou muito atolada no fundo aqui, e a gente não consegue enxergar direito. Então, vamos levantar essa entrada, reformular um pouquinho esse Warden, fazer um letreiro um pouco diferente e tal, pra chamar bastante atenção. Mais colorido, né, LG? É, alguma coisa com mais cor, pra dar mais vida, né? Porque, querendo ou não, o parque é de diversão, e no momento atual, por mais que o Warden seja muito bonito, ele tá com umas cores muito pra baixo, né? Muito neutra, sabe? Olha aquela placa da Belinha como chama mais atenção, né? Por exemplo, aquela ali na esquerda. Exatamente. Mais feliz, né? Tem amor ali, ó, coração. Talvez a gente quer passar alegria olhando pra cá, né? Isso. Então é demais, é isso mesmo. Então, ó. Eu vou sair buscar os blocos, e conforme você for fazendo as coisas aí, precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, pode falar. E conforme eu for fazer a casa ali também, o restaurante, eu vou te avisando, tá bom? Tá bom, pode me chamar pra dar uma olhada, se precisar de ajuda ali, eu dou um help. Nada, tamo junto, amigo. Obrigado. Beleza, nada. Tá bom, passou um tempo, e eu já consegui até alguns dos blocos que eu vou utilizar na construção, ó. Eu falei com o House, e ele tinha um montão de terracota sobrando, então eu peguei dele, ele deixou pegar. Eu sei que pegar um pouco mais de corante depois, mas de terracota, que é o item inicial que a gente precisa, já foi. Outro item, deixa eu dar um refresh aqui, que a gente vai precisar de tronco descascado de acássia. Eu preciso de basicamente 11 packs e 8, eu tenho aqui 4, então vamos sair pegar um montão de madeira de acássia. Cadê? Cadê? Onde que eu posso plantar esse negócio, né? Essa questão, né? Bom, primeiro, vamos lá na Irmandade, porque lá tem a farm de osso do Pedrux, e com isso a gente vai ter osso. Com osso que a gente tem bonimil, a gente vai pegar madeira. Sem falar que na Irmandade tem uma farm de madeira que dá pra ligar um beacon, então vai valer a pena, porque a gente vai quebrar a madeira bem mais rápido também. E eu fiquei sabendo que minha loja de ferro tá vendendo até aqui bastante, Eu tenho que dar uma reabastecida no estoque e pegar os lucros depois. Ou se eu acho que vou ter que ir na farm buscar mesmo. Ele conseguiu errar. Que tristeza. Editor, pode deixar isso que foi horrível. Não! Ué? Eu buguei no carrinho, gente. Tá, vamos ver quantos ossos tem aqui. Legal que tem um montão de barulho de zumbi aqui, né? É, eu acho que já tá bom. Vamos embora. Tá bom, estamos aqui agora no cofre da Irmandade. Vamos descer aqui. E se eu não me engano, a farm de madeira do Pedrux aqui é a melhor pra gente fazer esse negócio aqui da plantação. A madeira de acássia, ela cresce assim? Será? Não. Mas dá pra plantar várias. Puts, meu machado não tem eficiência 5. Ô, Apu! Você tá em cal ou você tá no jogo? Tô na cal. O seu machado tem eficiência 5? Não, tem só 4. Por quê? Tô pegando madeira, só que meu também tem eficiência 4. Não muda muito não, velho. Eficiência 5 para 4. É? Um bastante mais mesmo. Então fala pra galera que vai tomar time lapse agora, hein? Fala. Time lapse! Beleza, temos agora então aqui bastante madeira. Pegamos, pegamos muitas e temos bastante terracota. Eu acho que essa quantia de madeira vai ser boa, só que vai ter que descascar ela. Isso que é o chato, né? Agora eu tenho que pegar todos os arenitos que eu tinha, que eu não sei onde eu tinha meus arenitos. Acho que eles tinham em casa. Eu tenho que pegar então... Quer saber? Gente, eu vou fazer a lista de materiais pra gente construir. Deixa eu ver aqui bonitinho. Calma aí. Tá, eu tô dando uma olhada aqui na lista de materiais que vocês estão vendo comigo e tem muito bloco aleatório. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou juntar todos eles. Vou acumar e vou fazer a time lapse construindo que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Então, bora pra time lapse. Finalmente, acabamos de fazer o nosso restaurante italiano. Que ele quer pra ver se é a nossa base da mafia aqui, da associação bigodes. E ele tá bem legal. Basicamente, faltam vários detalhes, como a decoração externa, algumas coisas, obviamente, a interna. E outros bagulho que eu vou fazer com o tempo, junto com o Elcor. Mas a base dele já está muito boa e eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só como ele ficou. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo. Deixa eu gostar do vídeo. Sai, senhor. Ó, olha só como ele tá da hora, gente. Ó, eu vou deixar bem claro que vocês verem aqui, ó. Tem alguns matos voando, alguma água ali. Tem uns botão e umas lâmpadas. Essas coisas ainda não tem de verdade. Ó, de verdade, ele tá assim, olha. Porém, eu tô usando aquele mod lá que auxilia a construção. Só pra vocês saberem como que ele vai tá, mais ou menos, quando acabar. E, mano, olha que da hora, né. O meu plano é o seguinte. É... O Elcor que pediu pra eu fazer um bloco acima do chão. Depois eu vou perguntar pra ele o porquê. Mas o meu plano é fazer a entrada aqui bonitona. E aqui vai ser todo um restaurante super lindo no primeiro andar. E aqui no segundo andar vai ser algumas coisas da associação bigodes bem legais. Tipo, vai ser uma área bem boa pra gente interagir e fazer as coisas. E aqui no último andar, olha que espaço da hora. Aqui vai ficar a minha mesa de chefão. Mano, vai ficar da hora. Porém, esse negócio aqui vai demorar alguns dias pra sair. A gente vai fazendo as coisas aos poucos. Então, quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã com mais projetos aqui do TopCraft. E comenta o que vocês acharam do meu restaurante. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu realmente vou decorar aqui embaixo como um restaurante. Vai ter comida, vai ter os bagulho de verdade. Igual nos parques de diversão. Porque pra quem não sabe, um tempo atrás eu fui no parque de diversão pra pegar algumas inspirações. E foi bem legal. E eu digo pra vocês, mano. Os brinquedos eram muito legais. Mas o fato de ter algum restaurante, alguma coisa tematizada, mano. Dava um grau da hora demais. Então é por isso que eu fiz esse negócio aqui tematizado. Eu acho que vai ficar bem show. Enfim, é isso. Vejo vocês amanhã. E é nóis. Falou.